Um dia meu pai chegou em casa Nos idos de 63 E da porta ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior Comprei o simcaxambor O inverno veio impedir O meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite Numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó Tinha o banco do simcaxambor Fazendo simcaxambor Meu pai comprou um carro Ele se chama simcaxambor E no caminho da escola Eu ia tão contente Pois não tinha nem um carro Que fosse na minha frente Nem gordinho e nem pó O bom era o simcaxambor O presidente João Goulart Um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana Pra fazer o que bem entender Eu vi um futuro melhor No painel do meu simcaxambor Fazendo simcaxambor Fazendo simcaxambor Fazendo simcaxambor Fazendo simcaxambor Fazendo simcaxambor Meu pai comprou um carro Ele se chama simcaxambor Música Fazer-se de repente Foi dado um alerta Ninguém saía de casa E as ruas ficaram desertas Eu me senti tão só Dentro do sim, cachambó Tudo isso aconteceu Há mais de vinte anos Que eram jifes e tanques Que mudaram os nossos planos Eles fizeram pior Acabaram com o sim, cachambó Acabaram com o sim, cachambó Acabaram com o sim, cachambó Eles fizeram pior Acabaram com o sim, cachambó Eles fizeram pior Acabaram com o Cicachampó